salve gurizada do canal casenove rs aquele abraço a bandinha em bandinha na praia pra ver como é que tá vamos embora tomar um vizinho só sei que tá cheio de polícia e ainda dobra bem onde eu dobro ué me assustei agora pensei que era comigo cara traquei toda aquela gritaria o que deu ali feira mostra sul deve ter dado briga a variar então meio churro da bolícia agora aquela sirene nos ouvidos já louco me deixou surdo aqui é certo que eu tô com uma mala de dinheiro aqui mas não é meu né cara faz o quê ver como é que tá o mar aí grisata bá hoje o mar tá top hein cara e esses gurizada aí andando sem nada de proteção aí sem nem pagar imposto no meio da rua eles não dão um jeito né cara eu vou esperar não vou esperar nada tia tu que espera que é rica eu sou pobre mas mas não hein mas não tá louco cara o cutrito se eu soubesse tinha vindo tomar uns banho aí de manhã vai cedo não dá bola tia o que que deu aí o que que tão vendo aí cara deu mais briga aí cara mas hoje é o dia então barbaridade e tá lotado nossa senhora tiazinha tá lotadíssima praia como sempre é o tudo isso e aí 4 e aí É isso aí, gurizada, bora lá se inscrever, tem que valer uma inscrição pelo chute que eu tomei dos homens, ó, enquadro em primeira mão, cara, eu acho que não era comigo, né, cara, eles ficaram chamando lá, eles voltaram, certo, ligou a sirene pra mim e sair da frente, que ele tava com pressa, mas vai tomar nos olhos, né, não precisava, mano, um berro de sirene daquela, gente, vai me dar um ataque do coração, cara, já achei que ia pra cadeia. Andar atrás dessas caminhonetes do capeta aí, muito grandes, não dão espaço pro cara passar, meu Deus do céu. E é búch, ó, se é búch, a búch, é, vai ver. Se vocês vissem o que eu vejo, olha, cara, vocês vão ficar louco. Ah, já foi embora do chuveirinho, cara. Jurei que eu ia filmar o chuveirinho de novo. Nossa, viu um ali que parece que saiu, mano. De um filme, não sei da onde, cara. Mulher parece uma barata de tão branca. É, tá difícil hoje o bagulho aqui. Vamos furando, vamos furando a fila aqui. O que vai ser vucuvuucu aqui, cara? Tem uma chinelagem fazendo vucuvuucu aqui. o que essa nada dessa moto e atrapalhando o trânsito todo preto fosco rapaz mercedão em toda hora já está me dando câimbra na mão aqui por causa da minha coluna tomando os olhos com a pira assim não tem quem aguenta muito tempo fazendo força aqui na embriagem bairro barbaridade mas também olha vou levar um esfregue aí o cara não está muito bem para estar andando aqui devagarinho levantou nas bolas ai tomar na tua mundiça se arrastando aí com essa merda acha que tem carro se tu acha que tu tem carro eu também acho que eu tenho moto cara por que estão tudo parado aí mas o que eu vim fazer aqui também tomar nas pregas então a 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 gente o cara não vai atravessar na tua frente só está estacionando o bocão e ó o 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 e é muito transo por metro quadrado cara barbaridade e tem condições o demônio dessa mão cara me formiga tudo a mão cara não sinto mais não consigo fazer força não consigo nada viram paraplégico aqui essa merda ele ligou o piscar para entrar simbora capiroto não tá legal e outro não tá de boa cara eu sei uma mão já saco não adianta nem parar para espelhar que se demora tá levado tudo preso aí ó não sendo eu tá bom né cara é bizarro não é fácil a vida que puta que pariu as vezes o cara já capiroto reclama lá vocês não tem lançando o que é ficar sem o movimento das mãos aí vocês dão valor para o que vocês têm bora lá participar e seus truta que abriu a sinaleira então a gente tem que ver e aí 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 Ah, mas que coisa, cara Não estou sentindo a mão aqui Estou com uma raiva ter que estar Apertando a embreagem aqui, uma força Que barbaridade Vai no tempo mesmo E aí, olha o que está chegando Tão que nem loucas essas pragas hoje, hein? Ai, que tomando joia! Aham, não tem amortecedor de direção pra ver a cagaço que ia levar. Estou sempre andando aqui, ano 2, ano 3 mesmo, dentro da cidade. Que as vezes dentro da cidade o cara dá uma pauleirinha. E aí, são casais? Não é só vocês dois? É casal? Ah, acho que não, né? Andar um do ladinho do outro. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 bola piloto é louco mesmo de nascença não tem jeito para um cigarrete aqui e terminar o vídeo negrizada hoje chega não tão muito bem discórnio embora lá se inscrever aí case 9 rs aquele abraço não vai cair né bocó louco é muito louco é o próximo vídeo e beijo